A sua respiração, ela acontece de certa forma natural, certo? Mas existem várias maneiras de você controlar o seu estado emocional trabalhando também a sua respiração. Muitas vezes quando você está tenso, a gente até respira menos, fica mais travado, né? Você segura, você tensiona, você fica travado e a respiração também não flui. Tanto que para relaxar, você solta o corpo e deixa fluir esse ar, não é? Beleza! Então esse é um grande ponto. Dependendo da sua excitabilidade, você acaba que você vai respirar mais rápido, ficar ofegante. Você tendo consciência sobre isso, o que você tem que fazer? Simplesmente deixar fluir. Tentar se acalmar o máximo possível, ficar o mais tranquilo possível, para que a exigência da atividade já dê vazão para a sua respiração, ok? O ato de inspirar e de expirar. Não adianta você querer puxar o ar para ficar mais rápido, ou puxar o ar para ter mais energia, para ter mais oxigênio, se você também não deixar o ar sair. Então você tem que cadenciar, segurar isso. Você tem que lembrar que a pressão, você puxa muito mais ar num momento aqui do que para botar para fora. Para botar para fora você tem que fazer mais força até, para tirar esse ar, do que puxar esse oxigênio, ok? Do que puxar o ar para dentro. Então você deixando isso natural, de acordo com a intensidade da sua atividade, ao invés de você puxar muito rápido, já ficar ofegante por conta da excitabilidade da sua atividade ali no momento, tenta relaxar sempre a sua respiração. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho